Mais uma de Taíbe e Tiago, vamos lá! Essa é de quem a gente sabe. Bora de sofrência! Mas a gente te lembra. Em cada sorriso uma foto Lembranças no meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua malha Eu fico no vazio mesmo Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração CD de livros Em cada sorriso uma foto Lembranças no meu coração Sentados no sofá da sala O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua malha Eu fico no vazio mesmo Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua malha Eu fico no vazio mesmo Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração 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 Obrigado.